Oi gente, estou aqui para fazer o teste do tratamento reparador da L'Oreal. Isso mesmo, o reparação total. Meus cabelos já estão lavados, retirei o excesso da água, penteei. E é essa coisinha aqui maravilhosa que eu vou testar hoje aqui com vocês. Este é um produto de reparação total 5, 14% de complexo reparador com micro queratina. Esse produtinho ele restaura os fios, reduz a quebra e dá brilho. Além de ser muito consistente, ele é um produto prontíssimo, apropriado para fazer restauração nos fios. Ou seja, é um poderoso tratamento condicionante reparador. Desenvolvido com a concentração ideal desses 14% de complexo reparador. Ou seja, da micro queratina. Que trata profundamente a fibra para transformar os fios e combater os 5 sinais de danos para uma reparação total. Contra quebra, ressecamento, opacidade, rigidez e pontas duplas. Ou seja, tudo aquilo que nenhum cabelo pode ter. Quem gosta de cuidar das madeixas, entende o que eu estou falando. Porque o cabelo ele diz muito sobre qualquer mulher. Olha a belezura que os fios ficam. O cabelo ele fica muito maleável. E durante a aplicação eu já percebi o brilho incrível que o meu cabelo ficou. Esse produto ele é apropriado também para entrar no cronograma capilar. É um produto sem sal e também ele é indicadíssimo para aqueles cabelos danificados. Fez química? Não fez química? Precisa de um tratamento reparador capilar? Pode fazer uso desse aqui, da L'Oreal, da Elcev. Da Elcev quase não, sai. Tratamento reparador. Sabe qual é o segredo do produto penetrar nos cabelos por poucos minutos que a gente tem durante o dia para tratar as nossas madeixas? Olha que maravilha, gente. É simplesmente aplicar o produto fazendo a massagem mecha por mecha como eu faço. Depois juntar todas as mechas que já foi aplicado o produto e continuar massageando. O tempo de espera vai depender desta massagem feita nas mechas e na junção de todas elas. Sendo assim, teremos um cabelo bonito, saudável, com balanço, perfumado. Que essa hidratação, gente, tem um cheiro de iogurte. Aquele cheiro maravilhoso que vai deixar as minhas madeixas perfumadas. O cheiro ele é um pouco forte para o que eu gosto. Mas o mais importante deste produto é a queratina. Que meus cabelos, de fato, estão precisando de queratina. Eu até falei sobre isso no vídeo anterior. Então, hoje eu já estou aqui testando esse produtinho. E em breve vou testar o outro para apresentar a vocês. E vocês verem que não é o preço que define o produto. Mas sim os ativos contidos nos produtos. Porque esse produto, gente, eu paguei por ele menos que 20 reais, como eu relatei no vídeo anterior. E simplesmente é um produto arrasador. E o mais importante também deste produto. Quer dizer, não posso deixar de citar mais uma vez que ele é um produto sem sal. Não causa dano nenhum aos fios. Por isso, quando vocês forem escolher os produtinhos de vocês. Olhem primeiro os ativos. O que o cabelo de vocês está precisando. E aí vocês vão, compram o produtinho, faz o tratamento de vocês. Depois me conta aqui se o que eu trago para vocês aqui funciona ou não. Estou finalizando a aplicação do produto. E após a aplicação eu sempre gosto de pentear o cabelo. Para deixá-lo mais alinhado. Os fiozinhos todos juntinhos. Para poder receber melhor os ativos no produto. Esse produtinho, além dele fazer todos os reparos que eu já citei. Ele dá brilho ao cabelo. Ele deixa os fios com balanço. Eu percebi como eu citei para vocês. Logo no início, quando eu comecei a aplicar. Vou aguardar por apenas 10 minutos. E já já eu volto. Cabelo pronto. Com esse brilho incrível. Sedoso. Com balanço. Livre das pontas duplas. E da quebra. Meu cabelo estava de fato precisando da reposição dessa queratina. Olha como meu cabelo ficou incrivelmente lindo. Eu amo quando meu cabelo fica com esse brilho. E esse balanço. Todo soltinho. Porque dá um aspecto de cabelo realmente bem cuidado. Bem lavado. Aquele cabelo bem tratado. Amo meus cabelos assim. E o que vocês acharam deste resultado? Já vai deixando aqui nos comentários. Quem já usou esse produtinho. Quem pretende usar. E agora meus amores. Deixo um beijo no coração de vocês. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri